Fala aí galera do YouTube, tudo beleza? Hoje galera eu vou falar de um assunto que não é novidade pra ninguém Porém, quero deixar bem claro uma coisa Vou falar sobre preconceitos Que tipo de preconceito você vai falar? Vários, não é só um E aqui vai um deles O preconceito galera, o preconceito já começa na escola Por incrível que parece assim, acontece na escola Ou mais conhecido como bullying Se a pessoa é gorda, magra, negra Algum motivo a pessoa sofre bullying Ou alguma deficiência que ela tem Ou transformação no corpo Alguma coisa tem pro pessoal ir lá zoar Que fala zoar Mas é bullying ou preconceito Digamos assim Um tipo de preconceito seria a pessoa negra Que é a mais clássica de todas E quando uma Tem pessoa que não gosta de Pessoa negra Porque Ah, negro é só escravo Negro é só Bandido Só Digamos assim Raça inferior, digamos assim Um modo de dizer Cara Tem vários fator que o negro sofre preconceito Entendeu? Foda Tipo Negro normalmente faz rap E tal Negro Tá? Não vou falar preto Porque se falar preto É Isso já seria preconceito Falar uma pessoa preta Ou uma pessoa macaca Também É Preconceito Só por causa da cor Entendeu? Seria um tipo de preconceito Tanto no mundo tá cheio disso Que um dos exemplos que aconteceu Foi nos Estados Unidos Agora eu não sei se foi uma vereadora Agora eu não lembro direito Mas Foi uma mulher que falou assim Ah Até que enfim o Barack Obama vai Vai embora Lá com a mulher dele Que eu não aguentava ver uma Uma chimpanzé Na Casa Branca Puta merda mano O que aconteceu? A mulher jogou isso na rede social E foi Demitido do cargo dela Não sei se é Secretária De Justiça Eu não sei Eu não sei falar o certo Mas Ela foi demitida do cargo dela Porque pegou o endereço dela Onde ela morava E Se ferrou Então gente É o que eu falo pra vocês Se vocês tem preconceito de algo Que todo mundo tem Não tem jeito Todo mundo tem preconceito de alguma coisa Guarda pra você Não adianta você atacar a pessoa Verbalmente Ou na internet Ou na internet Não adianta Você Ofende a pessoa Assim na internet Que é o Mais conhecido como Cyberbullets Cara É É a coisa mais fácil Você Ficar atrás da internet E ofender a pessoa Só que Tem uma coisa Se a pessoa Se a pessoa Souber Muito bem De formar Se for um hacker O pessoal Vai lá E denuncia Sabe onde você mora Vai lá E denuncia Põe a prova Já era Agora como é que você vai se proteger Então toma Muito cuidado Que vocês possam Na internet Principalmente Quando você for Ofender alguém Quer dizer Não é nem pra ofender Se você tem alguma coisa Conta Você chega na cara Da pessoa E fala Eu não gosto de você Por causa disso 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 Pronto Aí você entra uma coisa Agora depois O que vai acontecer Depois aí É você que resuma Mas cara Se você não gosta De uma pessoa Não fica perdida Da pessoa Pronto Não precisa jogar Na cara dela Ah eu não gosto de você Por causa disso 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 Né E galera E outra coisa Também que eu vejo Na internet Que é Que também É um tipo De preconceito Também Soltar gás Aí eu falo Ah não Soltar gás Eu solto Quem engole gás É judeu O porquê Disso Dessa frase Agora eu vou explicar O porquê Dessa frase Na segunda guerra mundial Os judeus Foram No campo De concentração Pra quem é Bem história Sabe do que eu estou falando Os judeus Foram No campo De concentração E o dos meios De extermino Para eliminar Os judeus Foi a câmera De gás Por isso Que fala Que Por isso Que tem uma frase Na internet Que fala Gás Gás Eu solto Mesmo Quem engole gás É judeu Então É É um tipo De preconceito Querendo ou não É um preconceito Contra os judeus Tem preconceito Pra tudo Qualquer jeito Gente Não só Pra Pessoa negra Pessoa amarela Pessoa Pessoa japonesa Pessoa americana Pessoa não sei o que Tem preconceito Pra tudo Todo mundo Não só aqui no Brasil Mas no mundo inteiro Tem preconceito Entendeu? Tipo Donald Trump Lembrei Donald Trump Pronto O Donald Trump Ele fez esse muro Ele vai Não sei se ele vai fazer esse muro Diz ele que vai Mas eu não sei E ainda ao certo Por enquanto Não fez mais Vamos ver O que vai dar Então gente Por mais que a gente Queira tornar o mundo melhor O mundo mais Sociável Amigável É impossível Tornar o mundo 100% amigável 100% sem rivalidade Não tem como Porque a raça humana Já nasceu assim E é Guerra por território Se não é guerra por território É guerra de religião É guerra É guerra de petróleo Guerra não sei do que Então gente É É guerra de preconceito Vixe Maria Tem um monte de coisa Então Por mais que a gente Queira tornar o mundo melhor A gente tem que fazer a nossa parte Mas tem sempre Um filho da puta Que Não quer Não quer mudar o mundo Ele fala Foda-se Eu vou foder esse mundo mesmo Esse mundo já tá perdido Então é Cada dia é mais triste E ver assim Lógico que tem momentos assim Que A gente quer Tornar o mundo melhor Mas Todo mundo tem que fazer a sua parte Mas sempre tem um Tem um filho da puta Que estaga né Infelizmente tem Mas A gente tem que fazer a nossa parte A gente tá com a consciência Tranquilo E é isso daí galera Esse daí foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa aquele like maroto Pra Fortalecer o canal Se inscreve no canal Se você não é inscrito Compartilha Comente aqui embaixo Sobre esse assunto Preconceito E Tamo junto galera Beleza E a gente se vê No próximo vídeo Ou no próximo Delivlog Ou Na Gameplay Beleza Tamo junto E rumo a 200 inscritos É nóis E aí E aí